Olá, meus amores! Hoje é quinta-feira, pré-1. Hoje nós vamos falar sobre um pouquinho sobre a subtração, hein? Nós temos atividade na nossa folhinha. Ah, tem uma atividade bem legal, bem bonitinha. Tem uns pandinhas lá, vocês vão observar quantos pandinhos tem. Por exemplo, são quatro ursinhos panda. Um saiu para beber água, quantos sobraram? Ah, vocês vão observar e vão anotar lá na folhinha que a gente enviou para vocês, hein? Ok? Depois vamos treinar o número 19. Eu tenho 19 frutinhas lá, que vocês vão colorir, vão cobrir o número 19 e copiar para treinar bastante, não é? Assim, a gente grava bem o número e, ó, tem uma letrinha bem bacana para a gente, né, ficar depois com a letra bem bonita, hein? Caprichem no número, caprichem na letra. Olha, nós vamos falar também aqui na nossa apostila. Eu tenho aqui, olha, nós trabalhamos a subtração, não foi? O número 19, olha aqui, ó. Aqui nós vamos trabalhar a sequência dos números, igual na terça-feira, ok? Só que vocês vão copiar. Olha, tá bem fácil, hein? É só copiar aqui, ó, em cima desse tracinho, os números que estão em cima. Aqui tem do número 0 até o número 9. Aqui embaixo tem o número 10, do 10 até o 19, que é o número que nós estamos. E depois vocês vão, ó, ligar os pontinhos aqui, olha, do 1 até o 19 e vai aparecer um desenho aqui. É um pintinho amarelinho, hein? Ah, vocês vão pintar para mim? Bem bonito, no capricho. Quero ver, hein? Quero ver quem vai fazer mais bonito. E depois nós vamos fazer aqui, olha, atividade dos conjuntos. Ah, eu tenho um conjunto de estrelas, de chapéu, de frutas, de lápis com borracha. E vocês vão observar quem faz parte de qual grupo e vão ligar para mim, ok? Isso aí. E depois, olha, marque um X nos conjuntos vazios, ó. O conjunto que não tem nada. Você vai fazer um X para mim, tá bom? Então, até a próxima aulinha, hein? Até amanhã. Façam com carinho e com capricho. Beijo, meus amores. Tchau, tchau.